O nome do homem é esse aí ó, Lucas Graves, vai segurando fio Coloca o capacete que lá vem pedra Tchau! Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ela só quer sacadão, sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ela só quer sofadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, V, G, P, chama! Eu vou trazer a vista naquele dia em quem foi Aperta o que ele acha pra cima e chama Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chamas, amiguinha, que gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chamas, amiguinha, que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer sofadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofadão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! Nunca bravo Fala mais bravo no YouTube Chama